salve salve galera do bf bora pra aquela velha trocação de tiros já vou deixando salve pro mano aí hein salve aí pro meu parceiro ivdf e toda galera aí do clã da bme hein mano de tardezinha agora tô de folga então resolvi bater um fute aqui no ps3 aqui entrei no servidor aí para trocar os pipoca aí cuidado aí viu safado se vacilar já sabe que a peixeira aqui é amolado né mano bora meu parceiro bora vai 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 cachorro vamos chegar logo é grosso mano o homem joga bem mas não aqui também não fica pra trás não leva um bocó ali ó toma cachorro bora meu parceiro primeiro já foi aí vai comendo vex e tz é bora bora mano vai por aí que eu vou por aqui o primeiro já foi o primeiro já foi se cuida aí vdf se cuida aí meu parceiro vai mano vai mano vai por aí que eu vou lá por ali o doido para passar a peixeira aqui em mano doido 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 tô gravando a primeira partida em mano não esquentei nada não do jeito que eu entrei aqui acabou a partida lá que tava rolando eu já apertei aqui o play pra gravar em o negócio aqui é assim deve ser mais desenrolado mano não demora muito não vem cá cachorro vem safado ahhh branquinho deu sorte porque eu tô com a mira até a ene viu faz tempo viu vim aqui vai mano vai mano vai os cara direto tá daquelas tal pra pular mano oi eu tô dizendo nós estamos ali ó vai levar uma no oi ahhh pegou costa aí malandro salva aí vdf cuidado meu parceiro se cuida que o galhão tá na área quando o galhão tá na área mano qualquer momento pode voar um gogó viu vou ver aqui vou pera aqui mano eles vão sangue ó vim cá vai comendo segura essa aí branquinho eita macho passou malandro aqui eu não me toquei mano bem feito cachorro vou ver aqui vou ver aqui lá está dois ó toma safado tem três mano vem pra cá de abenço o cara uia vai assustar ela vai comendo vex cuidado aí mano cuidado aí bora eu vi o malandro passando pra cá bicho cadê esse cadê esse cadê esse cachorro mano e eu vou acertar mesmo no quengo dele ó bicho ui assustar um tapado vai comendo essa daí ó eita tem um malandro aqui esse vagabundo vem safado pula pra cima vai comendo ninja esse nome aí já me atormentou muito aqui no ps3 hein mano mas esse ninja aí não é aquele não esse ninja aí ele vai comer pitomb e vai entrar na borracha vamo lá galhão vamo lá cai com calma que tu dá miado cachorro olha esse aqui quebra as costelas dele aqui da bazucada olha o bococo lá vai comendo IVDF se cuida aí meu parceiro se cuida aí comece te bag aí mano eu quero te pegar pra me dar uma facada vamos criar um shot com teu com a tua aqui hein cachorro tu vai ver tu vai tu vai ver aqui com galhão no cibinho qual o outro aqui já era mata aqui tem coragem e aí é teu compasso né mano esse daí vou meter a borracha nos dois e é aquele cachorro daquele branquinho também vem aqui onde é que eu vou mano onde é que eu vou onde é que tu vai galhão boa promoção vem ah vacilei o cabelo foi mais ligeiro hein mano bicho foi ligeirinho vixi mas de tarde é foda tá seco deixa eu ver aqui eu vi um escroto bem ali mano eles vivem aí ó o de lá em cima parece que tem um aí eu vou derrubar ele lá de cima viu então senta o dedo nessa porra desce safado cuidado aí meu parceiro não vacile não vacilou aqui a bazuca gome de mola tô fazendo mais com a bazuca do que com a própria arma mano vai 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 tem um bicho aqui é toma safado foi mais ligeiro hein ninja foi mais ligeiro hein meu parceiro vamo lá mano vamo lá com aquele vagabundo daquele ninja tava camperando aqui se ele tiver camperando aqui vamo arrancar o pescocinho dele vai ser agora eu voltei pra te matar assista aquele bandido ó vai comer nuninho joia dela era uma facada hein mano mas passou passou dessa vez passou veio aqui vai meu parceiro tem vagabundo por lá ó porra macho a minha mira tá osso se ele vier pra cá eu derrubo vai mano vai mano cuida aí cuida aí cuida aí cuida aí cuida aí cuida aí que a minha pistola aqui tá minha pistola a minha arma aqui tá sem a tava sem as balas hein pivô tava sem as balas se alguém joga uma granada dessa aí me matava macho tem um bicho ali ó ó oi é muita sorte mano é muita sorte de um cachorro desse macho né eu atirei primeiro eu vi só a cabeça dele ui esse aí vai ser na peixeira ó vai 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 vou matar logo essa peste vai comendo bio kill segura essa daí mano big kill né desculpa aí vagabundo por lá ó vai comendo IVDF segura mais um aí meu parceiro hoje o homem não tá rogando muito bem não viu vamos lá vamos lá vamos lá vai 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 mano vai mano vai eu vou por aqui vai 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 eu quero pegar a costa bicho vai meu mano vai meu mano vai sai daí ui vem vem safado vai vai cobre 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 peraí mano já fiquei enviado já bicho ó o campezinho aqui deixa comigo meu irmão na testa vai mano vai mano vai mano que eu vou dar o balão aqui se ele tiver atirando em vocês eu passo ele na peixeira eu vou por aqui eu vou por aqui vai vai fica de costa aí IVDF fica de costa aí que eu vou dourar até o nomeio que é safado tem um cachorro aqui mano ui achei um bocó vem cá ui aí esse bichinho é cagadinho viu macho esse aí é cagadinho o safado é pular ó trufo o pegando morreu mano agora vai toma cachorro bicho escroto dresse se dá aí safado vai comendo pecamel o negócio tudo eu fico miado bicho e tem um cachorro atrás de mim ó se eu pego ele pelo aqui eu deixo esse safado vem cá bandido já foi pro caixão vai comendo ninja bora 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 mano bora 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 o vagabundo aqui lá olha pela da puta e matou esse cachorro com arco macho desgramado eu aqui de 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 MX4 toma pro cachorro em cima tem hein uia tem um aqui dele ei safado tá capturando aí né vagabundo é aquele da fanta vai segura essa daí fica macho o IVDF matou no ar aí bicho que bicho ligeirinho isso é um rato de BF acho que eu pego ele por aqui eu vou quebrar os queixos dele ó vai levar o mesmo na quitela viu pra tu deixar de ser mocó toma safado pegou mano eita seus erruela desgraçados puta pilantra mano vacilei dei mole pegou na peixeira hein vagabundo porra vai mano vai mano vamos vingar desse bicho aí mano vamos deixar barato esse bagulho aí não eu derrubaram o parceiro a pular o vagabundo aqui nem atirei eu tô tão puto que eu nem atirei olha aí meu parceiro agora eu pego esse cachorro pra dele vem bem feito cachorro eu te pego vai me pagar viu vamo lá vamo lá vamo lá mano vamo lá mano ui nasceu pra morte ó um safado aqui corre cachorro cadê aquele cachorro mano quero pegar né vocês não quero pegar é ele alô da peste cadê esse malandro ó desgraçado ali tem dois ó eu vou pegar um ah te funde ele fica um puto tava camperando aí nem era inseto tava camperando aí nem era inseto ruim porra meu irmão Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Cadê esse cachorro do IVDF Ui, tem um malandro aqui Esse aqui vai ser o bolo da vez, viu, cara? Superme, miserável Aí, tu, né, safado? Tu na tua se captura mesmo, viu, mano? Se cuida Olha o pescocinho, viu? Ui, macho, já queimam aqui Ainda tem dois, tem que matar um Vem, morre, morre Vem, desgraçado Nossa, cachorro, cadê esse infeliz, mano? Vem, bandido Puta que pariu, big kill Deu muita sorte, malandro Vai pra um lado, vai pro outro Pula pra acolá e não sei o que Eita Mas, pera esses desgramados, viu, mano? Aí, meu parceiro, valeu, valeu, valeu Deixa comigo Engole Isso é por ruim Toma Hoje já era Agora ele, agora Ave Maria, macho Nove e a dois, macho Tava até controlado Depois da facada eu endoidei, bicho Vacilei Depois que eu levei a peixeira, mano Eu fiquei puto, macho Aí perdi a noção do jogo Aí agora me lasquei todinho Agora tem que correr Tá desse prejuízo aí Dá um tempo ainda Olha o safado aqui Não morre, bicho Tá desse cachorro Comeu da minha aqui, ô Vai, mano Porta já retaguarda E eu, meu malandro aqui Deixa comigo Virou Comecei ganhando desse inseto aí Ele virou pra 6x3, bicho Fumacinha, fumacinha, ó, mancho Ah, seu pegacinho de bobeira Uia, mancho E é da BME, ó Vem cá, safado Eu tenho que sentir sua aproximação Problema seu Com o truco Toma, segura essa daí, meu parceiro Não foi no IVDF, não Mas foi nos comparsas dele, viu, mano Se prepara, cachorro Que outro dia eu volto aqui pra te pegar, viu, mano Eu não sei se esse bicho aqui é com 100 tickets, mano Se for, já tá perto já Falta só dois Olha, vem cá, safado Tu vai pra puta que pariu Arroba Safado não morre, meu irmão Dez a dois pra esse bandido, cara Que é isso? Vai, cachorro, por aí que eu vou por aqui Mas agora é guerra Não tem mais negócio Chegar logo arregaçando, mano Vai tomar no seu c*** Mão na cabeça, bandido Derrubei, derrubei Vai, 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 vai É mais de 100, é mais de 100, mano É mais de 100, hein Ainda dá tempo ainda Pegar esse desgramado, mano Dez a dois pra esse cachorro, mano Como é que põe uma p***ia dessa, bicho Olha aí o malandro aqui Vem Vem, safado Elite Games É nóis aí, mano Vamos, bocô Cachão e vela preta Vai comendo Vai, vai, vai Vamos por ali, ó Vai, mano, vai, mano Vai, mano, vai, mano O malandro aqui Que vergonha, macho 11 a 2, bicho Eu tava ganhando, bicho Depois daquela facada Eu fiquei puto E se desmantelei na partida Égua Oxa, bicho É osso Toma, safado Ai, cachorro Matei, matei Vai, mano, vai, vai, vai Essa aqui já foi minha já Vai Vamos pegar aquele Vamos pegar aquele inseto, mano Partida longa, macho Tinha muito pouco Jogo play, macho Cadê esse bicho aqui? Vem cá, safado Morre Morre, cachorro Vai comendo a Elite Games Isso aqui é só matar, era Ai, levar é pitão Morre, cachorro Utilador BME Só pegam costa, mano Ou se acaba cortinha Ruim a promoção de acabar Vem cá, safado Vem cá O truco Se mete não, filho da beba Deixa eu finalizar o cara na peixeira aí Meu parceiro Me ajude Vai, 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 vai Que eu vou por aqui Partida tá demorando demais, bicho Se nem quiser Se nem se eu vou postar Vai ficar muito grande, mano Morre, cachorro Vou pegar ele na G18 E aí, galera Deixa o like Tamo junto E é nóis E aí E aí E aí Tchau.